Bom dia meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta linda calateia que está aparecendo para vocês e nós vamos falar alguns erros que nós temos no cultivo dessas espécies. Eu devo confessar para vocês que eu mesmo andei errando na mão, andei tendo algumas dificuldades com ela, mas que depois de muita pesquisa, muito estudo, a gente foi aprendendo aí. Então eu vou passar dicas valiosíssimas para vocês que tem dessas plantas em casa, sejam as marantas ou as calateias. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é uma calateia rosa píccia. Eu descobri esse nome dela fazendo muita pesquisa, foi difícil de achar, não tem nenhum vídeo específico sobre essa espécie que eu estou mostrando para vocês, mas tem sobre este daqui, essa espécie, mas tem vídeos falando sobre muitas calateias e muitas marantas, aonde os cuidados são os mesmos. Essa daqui, pelo que eu pesquisei, é a rosa píccia. Ela é uma planta da família da Marantace, nativa do noroeste do Brasil e é uma planta perene de formação de aglomerados que cresce até aproximadamente 50 centímetros, muito parecida com a calateia macoyama. Ela é muito linda, é nativa das matas brasileiras e a multiplicação se dá através de tolceira. Mas hoje nós vamos falar mesmo sobre esses cuidados que nós devemos ter e alguns erros que nós cometemos e não podemos cometer. A primeira coisa que nós sabemos das marantas e das calateias é que elas são plantas que se dão muito bem em locais como interiores de casa. Então muitas pessoas cultivam elas dentro das suas casas ou mesmo em jardins, onde há menos incidência de luz solar, um local mais sombreado. Ela é uma planta que ela adora a umidade, porém a planta, o vaso onde ela está plantada, a terra, o substrato, tem que ser um substrato rico em matéria orgânica e bem drenado. Ela não gosta, gente, de água nas suas raízes. Então aquela ideia que a gente tem dentro de casa, vou molhar a minha maranta e deixar um pratinho embaixo, você pode até deixar para escorrer a água e depois tirar, mas não tenha o hábito de molhar ela pelo prato, tá? Porque senão ela fica com as suas raízes muito tempo ali na água e ela pode apodrecer. Ela é uma planta que ela é bastante suscetível ao apodrecimento das suas raízes. Às vezes você vê a planta vistosa aqui em cima e lá embaixo as suas raízes já estão prejudicadas. Então ela começa a dar sinal através de amarelamento, os caules, né? Esses caules vão ficando mais amolecidos e aí por fim você perde as folhas da sua maranta. Então toma bastante cuidado com isso. É uma planta que gosta de ficar úmida, porém não gosta de ficar encharcada. Para isso vocês podem fazer regas diárias ou regas dia sim, dia não na sua maranta. Outro cuidado que você deve ter, que é um cuidado que eu pequei, é com a água. A água da maranta não pode ser essa água direta da torneira. Olha só, tá vendo essas queimaduras nas laterais das folhas? Essas queimaduras são indícios de produtos químicos na água. Então se as folhinhas das marantas de vocês estão nascendo com queimaduras nas laterais, muito provavelmente é por conta da água que vocês estão regando elas. Vocês não gostam de água de torneira. Então ou vocês deixam a água descansar, que também é uma ideia legal que vocês podem ter águas descansadas. Ou vocês peguem a água da chuva, ou se possível vocês que tem aí aqueles poços artesianos, água de poço. Tá bom? Sem nada de produto químico nela, porque ela é bastante sensível à nossa menina. Ela tem um crescimento bastante lento, então é importante vocês manterem as folhas que ela tem bastante saudável. Porque se ela começar a amarelar e perder as suas folhas, ela começa a perder força também. A minha aqui, olha só, eu estou perdendo essa folhinha aqui, tá vendo? Estou perdendo essa folhinha. Então você tem que tomar cuidado, mas as outras estão bem saudáveis. Na verdade, o exemplo que eu dei para vocês da queimadura, no meu caso não foi a água, tá? Não deu tempo ainda dessa água. Estou pecando nisso, porque eu estou colocando a água da torneira. Mas isso aqui foi uma queimadura mesmo, porque eu coloquei ela da manhã, na parte da manhã no sol. Ela pode pegar um pouquinho de luz solar sim, tá gente? Mas, de preferência, na parte da manhã, aquele sol bem fraquinho. Mas qual o risco de acontecer o mesmo que eu fiz? Esquecer ela. Eu deixei, fui trabalhar, quando eu voltei, o dia estava meio nublado. Quando eu voltei, aquela luz solar muito forte, e aí queimou, olha só, queimou as folhinhas dela. Então ela é bastante sensível a sol, por isso é melhor vocês terem ela aí no local, onde vocês tenham certeza que não vai ter problema de se esquecer da luz solar aumentar e vem queimar as suas folhinhas. Então foi o que aconteceu com a minha, a luz solar aí, que queimou as beiradinhas dessas folhas. Elas gostam, então, desse local mais úmido e ambiente úmido também. Bacana dessa planta aqui, se vocês, eu vou trocar depois a minha, vou colocar ela num vaso de barro. Por que? O vaso de barro, ela puxa, ajuda a drenar bastante a umidade do substrato, né? Então você, o vaso de barro, você pode perceber que se você molhar ele, daqui, você virou as costas, voltou do lado externo dele, você já vê que o vaso já está seco. Ou seja, ele puxa bastante a umidade e é ótimo para esse tipo de planta, né? E com isso daí, lógico, vocês vão ter que estar sempre regando, para ela não ficar muito seca, para o solo não ficar muito seco, porque como eu falei, ela gosta de umidade. É bastante cuidado, gente. Parece que é difícil, mas não é. Você pega um ritmo de cuidado, principalmente se você começar a ter uma família dessas plantas, né? Eu tinha uma calateia e ela estava aqui na loja, acabei vendendo. E aí agora eu fiquei com essa daqui e essa daqui eu estou deixando ela em casa, não vou vender. E eu pretendo agora fazer uma coleção de todas elas. Estou apaixonada nessa espécie, muito linda de planta. O crescimento dela, como eu falei para vocês, é lento. Então vocês têm que ter paciência com ela e sempre observar a saúde dela pelas folhas. É o melhor indício que vocês vão ter. Teve cuidado lá embaixo com a rega, não apoderceu a raiz? Tenham cuidado com as folhas. Observe as folhinhas, se estão saudáveis, se estão brilhosas, está vendo? Olha só. Ela tem esse brilho na folha. A minha provavelmente estaria muito mais bonita se eu não estivesse regando ela com água errada. Então já mudei já a forma de rega dela e ela já tem mostrado que está bem mais vigorosa. Ela estava com todos os caulezinhos aqui meio tristinhos, sabe? Meio amolecidos. Agora não, ela está firme e as suas folhas estão bem rígidas também. Ela tem uma folha meio coreácea, né? Mais durinha, olha. Então você pode perceber a saúde da sua calateia através das folhas desse caule aqui. O caule estiver solto, meio destacado aqui, é porque ela está apodrecendo lá embaixo. O que acontece? Ela murcha. Ela murcha de uma forma que ela fica toda penduradinha assim para baixo. Ela não fica ressecada. Ela dá aquela murchada. Então vocês vão perceber que a calateia de vocês ou a maranta de vocês está sofrendo algum tipo de estresse. Então é isso daí, gente. Vocês gostaram? Erros comuns que vocês podem estar cometendo aí com as calateias ou as marantas de vocês. E que vocês podem não estar percebendo. Dentro de casa também ela não gosta muito de ar-condicionado, tá gente? O ar-condicionado deixa o ar muito seco. Então tome cuidado com locais com ar-condicionado. E também locais com muito vento, né? O vento desidrata muito as folhas delas. Elas têm as folhas bem fininhas. Então pode prejudicar também a plantinha de vocês. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa espécie. Algumas dicas aí sobre o cuidado dela, a intenção. Que vocês tenham aprendido bastante aí com esse vídeo. Se vocês gostaram, curta aí. Deixa o like de vocês. Se inscreva no canal. Se você for alguma dúvida com relação a essa plantinha, manda para mim que eu procuro estar respondendo a todos, tá bom? Grande beijo. Se inscreve, tá? E compartilha. Você tem um amigo que gosta? Compartilha para o seu amigo. Além de você estar ajudando ele, você também está ajudando e muito o canal. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.